Oi gente, tudo bem? Quer dizer que você tá com uma bolha aí no seu dente na região da gengiva? Meu Deus, eu tô com uma bolha. Tô desesperado, doutor. Calma, calma que tem solução, dá tudo certo. Muitas pessoas perguntam, doutor, eu posso estourar essa bolha? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar direitinho. Então fortalece no like, no joinha, no gostei. Também se inscreva aqui no canal ativando o sininho de notificação, gente, porque assim vocês me ajudam a crescer o canal. Eu posso contar contigo. Muita gente pergunta aí nos comentários, doutor, eu posso estourar essa bolhazinha? Gente, não. Geralmente você tá com uma bolha aí no teu dente que sai aí na porção da gengiva, porque isso já é um quadro infeccioso do dente. Então você desenvolveu esse cisto aí. Então o diagnóstico normalmente é o tratamento de canais dentários. Então eu deixo um alerta aí, não estoure, porque vai infeccionar cada vez mais. Primeiro, essa bolha vai voltar, porque você não tá tratando o problema que é a infecção dentária do nervo do teu dente, da polpa dentária, que passou por um processo geralmente de necrose, tá cheio de bactérias e não tem como sair por cima as bactérias, então ela sai pra algum local. Então ela vai ali pelo dente, sai pelo osso e causa essa bolhazinha com pus. Então se você estourar, vai causar um quadro infeccioso maior. Não faça isso, não seja negligente com a tua saúde. Muitas pessoas perguntam, doutor, eu posso arrancar esse dente ao invés de tratar o canal? Se você tiver um ferimento no dedo, você vai arrancar o teu dedo? Claro que não, né? Por que aqui com o dente você pensa diferente? Ah, o dente é muito caro pra tratar o canal, é mais barato arrancar. Pelo amor de Deus, não pense só em dinheiro, isso é a tua saúde. Se você extrair o dente, isso vai te causar consequências, malefícios terríveis com o tempo. A curto prazo, você vai se arrepender de ter extraído esse dente, pra recuperar esse dente é mais caro ainda. Então não faça uma besteira, desculpa a grosseria da palavra, uma burrice de extrair o dente ao invés de tratar o canal. Se o diagnóstico é tratar o canal, trate o canal. Normalmente essas bolhas que aparecem aí na gengiva, no local do dente aí, correspondente, a necessidade é de se tratar o canal. Então trate o canal que essa bolha some. Não estoure porque você vai causar um quadro infeccioso maior ainda. Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, já deixa o joinha e o like aqui no vídeo, se inscreva no canal pra não perder nada. E me conta aí nos comentários, isso está acontecendo contigo? Eu quero saber. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!